Fala galerinha, estamos aqui com mais um vídeo aqui no canal PVPatch E agora mais um patch aqui da atualidade do AliEx Ontem eu lancei um aqui, um ali não deu pra entender muito Então eu tô fazendo aqui mais um vídeo pra vocês Primeiro, vocês vão abrir essa página aqui do patch São 18 arquivos, 8GB e um pouquinho aqui alguma coisa Só isso Logo depois vai estar o atualizado no .03 Lembrando, essa tool serve, tem que ter essa tool Se não ter, o patch não vai funcionar Então, logo depois baixar isso aqui tudo Vocês vão aqui copiar, é mais fácil pra vocês pra baixar Vou deixar também o mega download Lembrando, pelo mega galera, não vai, porque o mega tem um limite ali Então, vocês não vão conseguir baixar O meu aqui eu não vou baixar, porque eu já baixei E vocês vão deixar ele mesmo já cria a pasta Então o meu já tá pronto Logo depois vai ter essas partes aqui Essas tool aqui, tool mídia, essas coisas que vocês esquecem DP file, original, esse aqui nós deixamos por último E aqui é a narração, você vai escolher qual a narração você quer Aqui é a narração Lembrando, quem quiser os uniformes ou homenagem está pra com isso Vai ter que colocar os extras Logo aqui depois O patch aqui já vai tá pronto, né Aqui, esse aqui é o patch Aqui é São São esses arquivos aqui E aí Logo depois de você ter baixado Você vai aqui, né Abriu o óleo, você também vai tá na descrição do vídeo Vai em chat, né File Eu tá na área de trabalho Aí você vê onde sai de você Então, o patch Eu vou tá na área de trabalho aqui Esse aqui E eu vou selecionar tudo Vou apertar abrir O meu não vou apertar abrir porque eu já coloquei o pet já tem um pet então não vou colocar logo depois que isso vai carregar que uma barrinha verde depois logo depois vão aqui com 17 aí que você vai entrar deseditado com os dados da história que puxa aqui no meio você vai no seu perfil que é o perfil aqui um copia essas três e essa 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 e coloque eu já fiz tudo então não vou precisar fazer eu vou dar um save e pronto o seu perfil tem que aparecer aqui tem que ficar tudo igual aqui eu já fiz então não vou precisar processo da tour vocês vão aqui abrir a parte onde está sua tour o meu tá aqui eu separei tá aqui vocês vão abrir onde está a tour de vocês minha tá aqui e vai tá aí você puxa aqui a tour você vai puxar a tour arrastar aqui para essa parte branca essa aqui é essa aqui é a parte branca que eu vou puxar para cá e soltar eu aqui não vou fazer desenho eu já tenho a tour já passei então não preciso só vou cancelar aí que vai estar com vocês pronto pronto o pet já está instalado aí galera já aqui no console a versão lembrando que a oportunidade tem que estar 2.0 a versão tem que estar 1.03 para a quantidade 2.0 senão o pet não vai rodar aí galera tudo licenciado colocar aqui é que a avaí atrás do aniense já mostrou isso aqui ontem se quiser ver aí no vídeo anterior o vasco eu vou mostrar só o meu jogador isso aqui aí o marco falaram que estava bugado não sabe entendeu tudo certo mesmo aqui o Neil aí 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 o palmeiras e aí o palmeiras e aí o palmeiras e aí o palmeiras já aqui com só baixos de 5 mil a 1 e aí o palmeiras e aí a gente tem uma história e aí o palmeiras aqui rapidamente para ter uma diretora O que é isso? A arbitragem do jogo vem do Pará, o Nelson Freitas da Silva Lembrando, o padrador tem sua própria Os dois bandeiras são de Minas Gerais Pará, cara Vou mostrar aqui o repreio, você sem bug, tá, tá Não tem nada, vou mostrar aqui, tá completo mesmo, galera Aí, goleiro Aí, ó Mano, tá, tá aí, sem bug nenhum aqui, ó Sem nenhum bug mesmo Aí, Klein Pontinho Firmino aí com duas da sua estátua Tô aí, galera, Firmino Completo mesmo, pet Navas Sérgio Banz aí com sua estátua Sem nenhum bug mesmo, gente Cabarral Marcelo aí com sua estátua também Fazer Miro Rodrigues Rodrigues Completo mesmo, pet Aí, Cristiano Ronaldo Em breve, nova face dele Bezema Então, galera, vou ficando pelo aqui Não esqueça de deixar o like Antes de falar Depois que você passar todos os arquivos Vocês vão aqui em JetNetfile Documentos Vai em área de trabalho Aqui Informes E coloca aqui DPFile Original Contato Ou sem tato De vocês vão estar aqui E vocês escolhem um Eu coloquei contato aqui Original sem tato Deixo aqui por último Valeu, galera Desculpa aí Não te esqueci Valeu, galera